olá meu amigo e olá minha amiga mais uma vez estou fazendo aqui um vídeo pra você eu tô mostrando pra você que isso aqui é a murta tá a muda que a uma multa ela tem umas flores brancas né e tem umas flores muito perfumadas tá e o seu fruto ele é vermelho semelhante a uma pimenta tá isso aqui você pode fazer um excelente cerca viva também nós que é uma planta que ela não tem espinho se você quiser plantar lá na beira do muro que pode plantar ela tudo no ritmo só como esse ritmo que está aqui nós já plantamos em guisada que vai poder dar um ângulo melhor mais legal que a gente gostou desse jeito assim foi assim que o engenheiro florestal pediu pra fazer e nós fizemos assim desse jeito aqui tá e nós trabalhamos com sementes de murta né nós temos semente dessa planta aqui que é uma planta muito vendida com uma pessoa tem bastante comercialização essa multa seca viva aqui e quando ela começa da flor aí aparece bastante abelhinhas pássaro né é para poder comer o fruto e aí as abelhas as flores que seria o néctar da planta tá então essa aqui é a é a multa tá e que é uma planta muito bacana que se ela se multiplica por semente ok então caso vocês queiram entrar em contato conosco e encomendar a semente nós teremos logo em breve bastante semente para enviá-lo para você semente frisquinha muito bacana ok então tem um forte abraço para você fica com deus e continua dando um like para nós e se inscrevendo no nosso canal forte abraço e até o próximo vídeo para você